Salve, salve rapaziada! Começo de semana agitadíssimo no Grêmio porque Wagner Mancini não é mais técnico do Tricolor. E gurizada, precisamos agora falar do próximo, do novo técnico do Grêmio porque surgem os primeiros nomes. Vamos lá, vou trazer todas as informações pra vocês a partir da minha escuta do programa Sala de Redação da Rádio Gaúcha que acabou de terminar, com o perdão da redundância, lembrando a informação da demissão do técnico Wagner Mancini foi dada em primeira mão pelo vice de futebol Denis Abraão para o Sala de Redação e aí eu fiz uma escuta do momento da entrevista do Denis pra eles até o final do programa e ali o pessoal da Rádio Gaúcha já deu os primeiros nomes, inclusive o preferido. Vamos fazer numa linha, numa linha cronológica do que aconteceu no programa. A informação da demissão do Wagner Mancini, dada pelo vice-presidente de futebol Denis Abraão. A partir daí entram as novas informações. A primeira pergunta feita pro Denis, ou uma das primeiras, após o anúncio da saída do Wagner Mancini é de que Renato Portaluppi é uma sombra e tá sempre aí na volta, no bastidor do Grêmio. O que que Denis pensaria sobre o retorno do ídolo Renato Portaluppi? Denis fala o seguinte, o Renato é quem mais me deu alegria como jogador do Grêmio, foi bem como treinador, mas terminou mal. Entre aspas, tô falando a grosso modo aqui pra vocês, tá gurizada? Mas a ideia do que falou o Denis foi isso. E ele falou que o Grêmio não vai pelo caminho de Renato Portaluppi, o Grêmio vai por outro caminho. Denis Abraão também foi questionado sobre Roger Machado. E aí, Denis fala, Roger é um nome interessante, mas há outros nomes na parada. Cara, sobre Roger Machado foi isso. Sobre Roger, Renato e de mais importante, além do anúncio da saída do técnico Wagner Mancini, esses foram os tópicos principais dessa entrevista do Denis Abraão pro programa Sala de Redação. A partir daí surgem as informações dos repórteres da Rádio Gaúcha. A primeira delas é do Leonardo Oliveira, dizendo que Maurício Barbieri seria um dos nomes preferidos pelo Grêmio. Ainda, informação dos colegas da Rádio Gaúcha, André Silva também informou, Eduardo Gabardo, além do Leonardo Oliveira, é de que alguns nomes também ganham força nesse momento. Como uma corrente pelo técnico Lisca, o Lisca Doido, ex-América Mineiro e também ex-coirmão. E uma outra, uma outra vontade, ou melhor, um nome que teria sido oferecido para o Grêmio, seria do técnico Jorginho, que ano passado esteve no comando do Cuiabá, na primeira divisão do Brasileirão 2021. Mas o programa encerra com a informação de Eduardo Gabardo, uma informação de que o nome preferido, o nome preferido do Grêmio no momento, e o Grêmio pretende ter rapidez, o próprio Denis Abraão falou isso, o Grêmio pretende o mais rápido possível anunciar o seu treinador, o nome preferido no momento, de acordo com o Eduardo Gabardo da Gaúcha ZH, é o de Roger Machado. Roger Machado é o nome preferido do momento. Outra coisa, gurizada, o próprio Eduardo Gabardo ligou para o Renato Portaluppi, Renato Portaluppi não tinha a informação da saída do Wagner Mancini, confessou ao Eduardo Gabardo por telefone que não foi procurado pelo Grêmio, e um impeditivo para a volta do ídolo Renato Portaluppi ao Grêmio, é o mau relacionamento do Renato com o próprio Denis Abraão. Gurizada, a tarde vai ser agitada, prometemos aí continuar em Rádio Escuta, também a nossa repórter Arroba Fatilha, Fabiola Tille, trazer novos detalhes para vocês, mas eu acredito, pelo que eu estou ouvindo nessa ronda aí pela imprensa, especialmente pela Rádio Gaúcha, é que o Grêmio a qualquer momento vai anunciar o seu novo treinador, assim como anunciou de maneira muito rápida a saída, ou nem tão rápida assim, é para muitos, muito demorada do Wagner Mancini, mas eu digo que foi nessa manhã a saída do técnico Wagner Mancini. Estejamos atentos. Gurizada, olha só, te inscreve no nosso canal da Rádio Pachola, ativa as notificações, chama no like, e também, cara, dá uma moral, espalha esse vídeo aí, porque a tarde, olha, como eu falei para vocês já, vai ser muito agitada, e qualquer novidade a gente volta aqui, valeu? Arroba Passarinho 95, me sigam aí nas redes sociais, tamo junto, forte abraço, tchau!